Vou tentar transmitir aqui no vídeo uma nascente, um minador de água, a água segue, que é o fundo de uma grota, um vale, um anfiteatro, geralmente as nascentes tem esse formato no fundo, literalmente um anfiteatro, uma mata conservada, é um semicírculo, e aí quando a gente vai ver esse angelinho aqui, seguramente em minha opinião, eu acho que é a árvore mais alta que eu já vi aqui em Muricí, é, vou chutar entre 40 e 50 metros, um monstro, uma beleza desse anfiteatro, assim como essa nascente, a gente tem centenas de nascentes, somente acima de 400 metros de altitude, nasce na região serrana aqui, a importância da mata, do relevo, para a formação dessas nascentes, consequentemente a água que abastece a cidade da região inteira, quase ninguém percebe isso, olha a água minando aqui ó, exatamente o minador bem aqui, nascente, aqui que a humanidade tem que preservar, ainda não tem noção da importância, porque a coisa mais importante da terra é isso aqui, a água é isso aqui então, olha isso aqui, olha a água, tá? Vamos lá.